Olá, bom dia. A presidenta Admar Rousseff recebe às 10 horas da manhã aqui no Palácio Planalto o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Ricardo Bezoine. Depois, às 3 horas da tarde, a presidenta tem reunião marcada também aqui no Palácio Planalto com o presidente executivo do grupo Farma Brasil. E a presidenta Admar Rousseff sancionou ontem o projeto de lei complementar que regulariza recursos mantidos no exterior e não declarados à Receita Federal. A expectativa do governo é arrecadar entre 100 e 150 bilhões de reais com a repatriação de ativos no exterior. E uma última informação, o ministro da Agricultura, André Nassar, faz hoje um balanço da contratação do crédito agrícola pelos agricultores na safra 2015-2016. Os recursos desse crédito são destinados a custeio, investimento ou comercialização da produção dos agricultores. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.